Ei Julinho, não dá aquele solinho que faz ela descer na frente do paredão, vai pai Sai não, macho, o nosso Alemão Bez, dá um peso, pai, vai Ó o calanguetu, seu mel da guita Para, boiú, puxei se falei, meu velho O cimbalzinho, meu pé, pera, corre em mim, vai, 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 né? E tem triângulo aí, é? Vai, Cidinho, dá o triângulo aí pra mim Jorjão do sax, mostra teu civis aí, vai Assim, ó Que festa é essa, muita mulher solteira Na teia, teia, não, dação em cima da mesa Que festa é essa, muita mulher solteira Já tem a terra, não, dação em cima E a mulher anda, fica oriçada Nunca tô manando a louca Louca e cedias Um brilho a farra, viva a cachaça E nunca me abandonou Tá todo mundo bebo, sem já não emoção O viote do carai, até o mundo tá falando Todo mundo bebo, sem já amanhã Eu só raiando o viote do carai, até o mundo tá falando O sol raiando o viote do carai, até o mundo tá falando Sucesso novo dos caras, só raiando o viote do carai, até o mundo tá falando Sucesso novo dos caras, só raiando o viote do carai, até o mundo tá falando Eu só raiando o viote do carai, até o mundo tá falando Todo mundo bebo, sem já não emoção O virote do carai, até o mundo, tá todo mundo, meu Vai, vai, o virote do carai, até o mundo, tá falando todo mundo, meu É da manhã o sol, vai, é do virote do carai, até o mundo Ei, mudou, manda um alô aí pra carreta do badim, vai Manda um alô aí pro galerina, cinco meses, mudou E as homens de cair uma bebida pra curar essa dor E pra arrancar do peito essa tal de ilusão Já não suporto mais essa solidão E não me julgue, só entenda o meu caso, por favor Ela tem cabelo preso e um olho amatador Me lida, amor, se me deixou, Senhor E agora eu tô bebendo desse mar pra esquecer Lamentando a busca de não poder Me livrar dessa paixão E não era pra eu me morrer agora Não era pra eu te chamar agora Não vai acontecer O erro foi meu E tentei ser firme com o meu coração Buscar alguma outra distração Ele nem quis saber Se a gente ia sofrer Se a gente ia sofrer E não era pra eu me morrer agora E não era pra eu me morrer agora E não era pra eu te chamar agora Ele nem quis saber Se a gente ia sofrer 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 E não tiver Tu casts nada Não tem Sim Vem cá emission Pitro Cdias Diária Quete Ablina O vida A média ação indicaria E uma bebida pra curar essa dor E pra arrancar do peito essa tal de ilusão Já não suporto mais essa solidão O nome Jugu, só me tenta o meu braço, por favor Perna, tem cabelo preto e um alhama pra dor E pita, amor, ouvindo todo o seu pão E agora eu tô bebendo desse bar pra esquecer Lá de tanto a angústia de não poder Me livrar dessa paixão E não era pra eu me morrer agora Não era pra eu te amar agora Não vai acontecer, o erro foi meu E tentei, sempre com meu coração Buscar alguma outra distração Ele tem que saber se a gente ia sofrer E não era pra eu me morrer agora Não era pra eu te amar agora Não vai acontecer, o erro foi meu E tentei, sempre com meu coração Buscar alguma outra distração Ele tem que saber se a gente ia sofrer Isso é sucesso, certo, meu balançado Essa é nossa Acertou de novo, marxou, virão Baleia do pôr, diz Estourou Vai, vai, vai A mão da distância O balançado é igual Aqui é diferente, é estouro Balançado também, sabe falar que é bom Mais uma Mais uma Música nova no forro Tira cima pro mundo E olha a bala, e olha a bala E olha a bala, a morrinha vai descarar E olha a bala, e olha a bala E olha a bala, tá, 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 tá Ficou na mira da metalha, a dor dela vai levar A jaca, ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desantelada Não tá nem aí pra nada, você vai se abaixar Ficou na mira da metalha, a dor dela vai levar A jaca, ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desantelada Não tá nem aí pra nada, você vai se abaixar E olha a bala, olha a bala E olha a bala, a morrinha vai descarar E olha a bala, e olha a bala E olha a bala, tá, 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 tá E olha a bala, tá, 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 tá Olha a bala, olha a bala A bala no bia vai disparar E olha a bala, e olha a bala Teve o empresário Marcelo Apresê-lo primeiro Rafael Almeida, Lá de Palhareson Chico Cabelereiro, Elite História, Bora Cachones Inovação de Val dos Ferros, Lava Jatatríquica Sônia Bidigal, Bássaro Bracia E Nome de A3G, Tretenimento Olha o forró de Projaê, Estoura na mão A bala Que swing é, ôi Ah, aí juninho, fixa, cantor Aqui pros desnudados Ô, dorinho e mestão, ôi Quando você passa, tudo fica diferente Dorme sem graça, mas agora ficou em roubente Quando você passa, tudo fica diferente Dorme sem graça, mas agora ficou em roubente Ei, só vou cortar pra mim, senti o seu corpo tão quente Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Ei, só vou cortar pra mim, senti o seu corpo tão quente Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô assarrando em você Tô sarrando em você, tô sarrando em você Você mentalmente, tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você O new mix é cachorro, o Eric Benson Nossa, é sopa da estrela, a rede é para o chupical E nessa não vou, oh Norina Quando você passar, tudo fica diferente Quando você casa, tudo fica diferente Quando você casa, tudo fica diferente Ei, isso eu vou gostosa pra mim, senti seu corpo tão quente Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Ei, isso eu vou gostosa pra mim, senti seu corpo tão quente Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô ouçando em você Tô ouçando em você mentalmente Tô ouçando em você lentamente Tô ouçando em você Ei, isso eu vou gostosa pra mim Cadê o porros? Ei! Ô, meu amor, agora eu vou gostar Alecção por um estado Estourou, estourou Ó, a perjeção Pode ser o resto é pós-pedida Ei, isso eu vou gostar Vá, dedão 5, 7 Ion, ion, iona meu irmão Tô vento com a carroça puxando o paredão Ion, ion, obrigado meu vovô Eu estudei na mídia, seu neto inovou Forró de fronte, forró de fronte Mais um, ó, pra cabeça Olha o forró de fronte, aê Pintro Sinês, de Aja Catim Eu tinha um carro na revi com a bala cheia de som Andava todo atrasado Aplitos dentro do corpo Pra não ficar a pé O meu amor me deu jumento Pra carroça o paredão E todo dia eu tô levendo Quem não me queria tá querendo Ion, ion, iona meu irmão Tô vento com a carroça puxando o paredão Ion, ion, obrigado meu vovô Eu estudei na mídia, seu neto inovou Ion, ion, iona meu irmão Tô vento com a carroça puxando o paredão Ion, 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 obrigado meu vovô Eu estudei na mídia, seu neto inovou Tô na mão, nas cabeças Inovação de pão dos ferros Provinha três entretenimento Sônia e Vindigal Nosso garçom do rio Eu tinha um carro na revi com a bala cheia de som Andava todo atrasado Aplitos dentro do corpo Pra não ficar a pé O meu amor me deu jumento Pra carroça o paredão Todo dia eu tô bebendo Quem não me queria tá carendo Ion, ion, iona meu irmão Tô vento com a carroça puxando o paredão Ion, ion, obrigado meu vovô Eu estudei na mídia, seu neto inovou Ion, ion, iona meu irmão Tô vento com a carroça puxando o paredão Ion, 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 obrigado meu vovô Eu estudei na mídia, seu neto inovou Olha o forró de fronte aí Pra tocar na paredinha sem noção Olha o forró de fronte aí Paredão bimoso Meu parceiro de equito O paredão fabuloso O bom baracujá Paredão beniferro Olha o forró de fronte aí Londres, estoura É mais um roboção do cara É mais um roboção do cara É mais um roboção do cara Isso é rapaz que eu tô estourando Churrascarinho, cachos e tacunho Eu alinhei meu paredão Eu alinhei meu paredão E agora eu vou testar Cavalei com meus amigos Eu vou voltar pra chorar Chovei a lexão A festa meu paredão Começa pelos médios Pra sentir a pressão Olha se liga aí galera Que a pressão vai começar Vou testar as corretas Para ver como é que tá Se liga no rique E agora eu vou parar Vou dar uma escondeta Vem a sampona e o sax Anima a moçada Eu tenho com uma guitarra Vem com mais swing A tem pra tocar no paredão Tem que se destacar Então toca aí o aquele Pra galera dançar Olha que tromba termina Com o bravo eu vou testar Paredão alinhado Vem mora pra tocar O som do meu pedal A bala se estrutura A mulherada dança E ninguém se segura Então alinha, alinha O meu paredão Vou me borrar Então alinha, alinha O seu paredão E a mulherada dança E desce até o chão Olha que alinha Então alinha, alinha O seu paredão E a mulherada dança E desce até o chão Ei, notícia redopção Estou no meu rosto Onde o próprio sonho Para meu março É que ali no amor do jogo Eu alinhei meu paredão E agora eu vou testar E avalei com meus amigos Eu vou botar na glória Chamei a lexão Pra testar meu paredão Vou peçar pelos médios Pra sentir a pressão Olha, se liga aí, galera Que a pressão vai começar Vou testar as cornetas Para ver como é que tá Olha, se liga no IP Ele vai botar a pressão Ei, não testa as cornetas E do meu paredão Ei, ação com daí, o Sars Anima a poçada Juntei com a guitarra E ficou mais suigada Pra trocar no paredão Tem que se destacar Então toca meu aquê Pra galera dançar Olha, então, pra terminar O grau eu vou testar Paredão, alinhar Vem embora pra tocar O som do meu pedal A bala se estrutura Da mulherada dança E ninguém se segura Então alinha, alinha O seu paredão Toca o meu som Aí na multidão Então alinha, alinha O seu paredão E a mulherada dança E desce até Olha, que alinha Alinha O seu paredão E a mulherada dança E desce até o chão Alinha, alinha O seu paredão Toca o meu som Aí na multidão Vale o swing do raqueiro Em nome de Márcio O meu parceiro Mas estourado Estourou Vale o swing do raqueiro O meu junto É uma organização O meu parceiro Márcio Estourou A estelaria Santa Clara Tá comigo Pláquio de vaquejada Paz de filha Estourando Black Cidês Black Cidês Eu sou o rei da vaquejada E fumo disso na tela Por tua vida Pelo mundo Só gastando o meu dinheiro Derruba o boi na faixa Passa a festa no futeiro Eu sou o rei do vaquejado Chefe do raparigueiro É o manso É do forró Cagado Para o hobby Desde o menino Já puxada A boiada Fazendo apoio Na pastada E vaquejada Nascendo o meu Vou morrer no meu sertão Na vida de cá Só vou pro seu campeão Desde o menino Já puxada A boiada Fazendo apoio Na pastada E vaquejada Nasci no mato Vou morrer no meu sertão Na vida de cá Só vou pro seu campeão E se tratando de mulher Eu sou o cara Sou conhecido O baqueiro da mulherada Se tratando de mulher Eu sou o cara Eu conhecido O baqueiro da mulherada Sou o rei da vaquejada E fumo disso Que eu pego Por tua vida Pelo mundo Só gastando o meu dinheiro Derruba o boi na faixa Passa a festa no futeiro Sou o rei da vaquejada O chefe do raparigueiro Vivo no desfanteio Por tua vida Pelo mundo Só gastando o meu dinheiro Derruba o boi na faixa Passa a festa no futeiro Sou o rei da vaquejada O chefe do raparigueiro Desde o menino já puxava a boiada Fazendo amor na festa de paquejada Nascer o mago Vou morrer no meu sertão Na vida de cada Só votou Sou o caminhão O menino já puxava a boiada Fazendo amor na festa de paquejada Nascer o mago Vou morrer no meu sertão Na vida de cada Só votou Sou o caminhão E se tratando de mulher Eu sou o cara Sou conhecido Baqueiro da mulherada E se tratando de mulher Eu sou o cara Sou conhecido Baqueiro da mulherada Sou o rei da vaquejada Vivo no desfanteio Por tua vida Pelo mundo Só gastando o meu dinheiro Derruba o boi na faixa Passa o mago Passa o mago Sou o rei da vaquejada Sabe no rapariqueiro Doente da vaquejada Vivo no desfanteio Eu tô aqui na terra Só gastando o meu dinheiro Derruba o boi na faixa Passa a festa No putô Sou o rei da vaquejada Sabe no rapariqueiro Eu fui contador Para fazer um porró Com a casa de massagem Eu nunca vi nada melhor E quando a mulherada Vinha se preparando Bebida, viva, gelada e adorando Eu fui convidado Para fazer um porró Com a casa de massagem Eu nunca vi nada melhor E quando a mulherada Vinha se preparando Bebida, viva, gelada e adorando Passa até que vim Chegou o meu dinheiro Porró Desse jeito não vem Não vai fazer o que? Vem aqui para comigo É para mim, amor Que o jogo vai começar Tira, tira, tira Mas os tributis A mulherada Tira, roquejada Eu tô querendo Bebida, tira, tira, faz Os tributis A mulherada Tira, roquejada Eu tô querendo Bebida, mas os tributis A mulherada Tira, roquejada Eu tô querendo Bebida, tira, tira, faz Os tributis A mulherada Tira, roquejada Eu tô querendo Pista Pista Eu fui convidado para fazer o forró Numa casa de maçãs Eu vou convidado para melhor Enquanto a mulherada Tinha se preparando Bebida, tira, roquejada Eu tô querendo Mas até que vim Chegou o meu dinheiro Corroca, calha Tira, roquejada Então, se reba, não vai, não vai Mas até que vim Pra animar É para mim É todo um show É pra nascer Black City Black City Isso O tributis A mulherada Tira, roquejada Eu tô querendo Bebida, tira, tira, faz Os tributis A mulherada Tira, roquejada Eu tô querendo Bebida, tira, bairjada Mas os tributis A mulherada Tira, roquejada Eu tô querendo Bebida, tira, tira, faz Sempre pensa, não tem nada, vira roupinha, tá pera do bris Oh, assim, tu tá curindo É, 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 o melhor do ninguém Que engraçava é o Miguel Rose Bora, Sinelli Você é de melhor me chamar aí, hein Ó, vamos chegando, vamos chegando Por favor, cacai, não vem bom Bora, Alexandre Academia, fica em forma Jéssica Expressão da Baxiracima Alô, meu bateu da Bé do Raio O homem é bom Pedro C.P.S. de Aracati E tudo que eu queria agora era do seu abraço E tá no seu corpo me prendendo o laço Fico na saudade, vivo aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora era provar teu beijo E você de volta mata meu desejo E vontade louca, juro que não estou aguentando E vem, que a minha casa não é rica mais tem eu E seu abraço se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é muito demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo que eu queria Tudo que eu queria agora era provar teu beijo E ter você de volta mata meu desejo E vontade louca, juro que não estou aguentando Tudo que eu queria agora era do seu abraço Deitar no seu corpo me prendendo o laço Fico na saudade, vivo aqui sozinho te esperando E vem, que a minha casa não é rica mais tem eu E seu abraço se encaixa com o meu Que a sua vida só tem graça com a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é muito demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo que eu queria Vem, que a minha casa não é rica mais tem eu E seu abraço se encaixa com o meu A sua vida não tem graça sem a minha Não vou deixar você sozinha Eu virei as costas pra tu e dei de cara com o mito Amar é coisa de doido e pepê é coisa de rico Vem as costas pra tu e dei de cara com o mito Amar é coisa de doido e pepê é coisa de rico Puxa meu raqueiro E querem no altar atrás E querem no altar atrás E ficar da minha vida Desculpa! Vem, que a minha casa não é rica mais tem eu É coisa de doido e pepê é coisa de rico Amar é coisa de rico E tem de cara com o mito Amar é coisa de doido e pepê é coisa de rico É coisa de rico Vem, que a minha casa não é rica mais tem eu Doide, bebê, é coisa de rir Tem as costas pra tu Tem de cara, foi com ele Amar é coisa de doide, bebê, é coisa de rir Toca aí para nós dois pessoas Estou no forró Churrascar e o cacho se tá comigo Onde cê dança Vai no sumingue de um ragueiro E serra para o meu pontão Diretamente a Aracu Tô fazendo Toca aí meu parceiro Olha a pegada do Laga Maí Toca na rádio imprensa FM Estou lá de São Paulo O Zesto, meu Pau Laga Com o Bolsonaninho, pegada De chicote na mão Bota de cor e de bom Fazenda rabulhada Tem mais de um milhão O calabô na baia De milharnação Partiu pra raquejada O raqueiro campeão De chicote na mão Bota de cor e de bom Fazenda rabulhada Tem mais de um milhão O calabô na baia É tarde milharnação Batiu pra raquejada O raqueiro campeão Vou entrar na disputa Sempre chegar primeiro No meio do forró Representando o raqueiro Vou chegar na disputa Sempre chegar primeiro No meio da balada Representando o raqueiro O raqueiro campeão O raqueiro campeão O raqueiro campeão Me dá boate com o botão É de chupro O raqueiro gosta E isso prova Que o vaqueiro é foda Equipe bateu A pros vagabundo De chicote na mão Bota de cor e de bom Fazenda rabulhada Tem mais de um milhão O calabô na baia É tarde milharnação Batiu pra raquejada O raqueiro campeão Me dá boate com o botão De chicote na mão Bota de cor e de bom Fazenda rabulhada Tem mais de um milhão O calabô na baia É tarde milharnação Batiu pra raquejada O raqueiro campeão Eu chego na disputa Sempre chegar primeiro No meio do forró Representando o raqueiro Eu entra na disputa Sempre chegar primeiro No meio da balada Representando o raqueiro Ô beirada de fora Vai, vai Quando o raqueiro virou playboy O seu esporte tá na moda Isso prova Que o vaqueiro é modo E da bola de bom Botão é disso Que o raqueiro gosta Isso prova Que o vaqueiro é fou Ele dá boate com o botão É disso Que o raqueiro gosta Que, isso prova E o vaqueiro é foda Vá ser o Wilson Cedês Agora a gente não mato Pega a taliva Pap e pouco, rapaz Vai entender não, muito é grande A monta vai de São Paulo, fevereiro Tô chegando, o povo HG com força HG com a manga do raqueiro Black Cedês Pra ti o bebê, desfego, fazenda Fazer o quê? Dinheiro não é problema Pra ti o bebê, desfego, fazenda Fazer o quê? Dinheiro não é problema Black Cedês Asgarina Academia Fica em Forma Alô Jéssica Alexandre Alô para Martins Excesso, desfego, fazenda Olho pro pasto Cheio de gato com uma gata na garupa Do meu cabelo selado A paqueira Da só vai dar meu paredão Quando chego na mista Já sabe, tem dor no chão Olho pro pasto Cheio de gato com uma gata na garupa Do meu cabelo selado A paqueira Da só vai dar meu paredão Quando chego na mista Já sabe, tem dor no chão E quando o louco pôr diz Falou, boi! E todo mundo já sabe quem é que foi Quando o louco pôr diz Falou, boi! E todo mundo já sabe quem é que foi Partiu um bebê Estérefe, fazenda Fazer o quê? Dinheiro num é problema Partiu um bebê Estérefe, fazenda Há prazer Dinheiro num é problema Partiu um bebê Estérefe, fazenda Fazer o quê? Dinheiro num é problema Partiu um bebê Estérefe, fazenda Fazer o quê? Quem é que foi LN Studios Olha o ombro baixo, cheio de gato com uma gata Na garupa do meu cabalo salado Apaga o beijar da sorra da meu paredão Faltam os peronados, já sabem tem tudo no chão Olha o ombro baixo, cheio de gato com uma gata Na garupa do meu cabalo salado Apaga o beijar da sorra da meu paredão Faltam os peronados, já sabem tem tudo no chão E quando o outro pôde, valeu, foi! E todo mundo já sabe quem é que foi Quando o outro pôde, valeu, foi! E todo mundo já sabe quem é que foi Partiu um bebê, restéria de fazenda Zero B, dinheiro não é problema Partiu um bebê, restéria de fazenda Fazer um trem, dinheiro não é problema Partiu um bebê, restéria de fazenda Fazer um trem, dinheiro não é problema Partiu um bebê, restéria de fazenda Fazer um trem, demo, meu bem Rei do frango, falou seu feijão Black CDs Chama em Rondinari Chabez, meu padrão Merda o caminhão, posto pessoa Carreta do badim DG Produções Black CDs Oh, 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 oh A fissa mulherada que o baqueiro separou Oh, 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 oh Essa uísque com gelo que a parraça começou Chim, tá aí, compositor Para a galã da vaquejada É mais uma de vocês Se liga, mulherada que o baqueiro separou Eu sou da vaquejada toda pra te dar amor Sorrindo, solteiro, filme, fazendeiro Colo no meu caminhão e vem pra carra do banqueiro Se liga, mulherada que o baqueiro separou Eu sou da vaquejada toda pra te dar amor Sorrindo, solteiro, filme, fazendeiro Colo no meu caminhão e vem pra carra do banqueiro A mulher que eu amava A mulher que eu amava A carra do apaixão passou Se liga, mulherada que o baqueiro separou Eu sou da vaquejada toda pra te dar amor Sorrindo, solteiro, filme, fazendeiro Colo no meu caminhão e vem pra carra do banqueiro Se liga, mulherada que o baqueiro separou Eu sou da vaquejada toda pra te dar amor Sorrindo, solteiro, filme, fazendeiro Colo no meu caminhão e vem pra carra do banqueiro A mulher que eu amava Acabou a paixão passou A vaquejada toda pra te dar amor No meu caminhão Oh, oh, oh A força mulherada que o baqueiro separou Oh, oh, oh Desse busque o conjeiro que a barraça começou Oh, oh, oh A força mulherada que o baqueiro separou Oh, oh, oh Desse busque o conjeiro que a barraça começou Bora balançar É mais o que dá você dele É de John Clay, compositor Vem calando a vaquejada Vem balançar Champagne Santorra, gaga, gaga Puxa, Robin Black CDs Black CDs Me diz aí meu tio, qual é o segredo Pra cantar seguro, pra cantar sem medo Só tenho 13 anos e quero estourar Me mostra o teu swing que eu vou te copiar Menino, menino, não brinque de cantar Já tem muito cantorzinho que só sabe confiar Passa seu estilo Antes do seu jeito que louco vai estourar nos paredes do mundo inteiro Menino, menino, não brinque de cantar Já tem muito cantorzinho que só sabe confiar Passa seu estilo Antes do seu jeito que louco vai estourar nos paredes do mundo inteiro No qual você já tem suporta sem mexer O pole da safona que Robin faz balançar Se ligue aí que eu vou te mostrar Que todo o paredão porro que o galha vai tocar Vou estourar, vou estourar, vou estourar, vou estourar, vou estourar, vou estourar Toca no paredão Vai estourar, vai estourar, vai estourar, vai estourar, vai estourar Toca no paredão Vai estourar, vai estourar, vai estourar, vai estourar, vai estourar, vai estourar Só vai bater pra no tetão MS Divulgações 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 Me diz aí meu tio Qual é o segredo Pra cantar seguro Pra cantar sem medo Só tenho 12 anos E quero estourar Me mostra o teu swing Que eu vou te copiar Me diz aí meu tio Qual é o segredo Pra cantar seguro Pra cantar sem medo Só tenho 13 anos E quero estourar Me mostra o teu swing Que eu vou te copiar Menino, menino Não brinque de cantar Já tem muito cantosinho Que só sabe copiar Passa seu estilo Cante do seu jeito Que logo vai estourar Nos paredes do mundo inteiro Vai estourar Menino, menino Não brinque de cantar No mundo grandozinho Que só sabe copiar Passa seu estilo Cante do seu jeito Que logo vai estourar Nos paredes do mundo inteiro Tô com você cantando Só falta se encaixar O pole da sabuna Que rock faz balançar Mas se ligue aí Que eu vou te mostrar Que todo paredo Corrova De galha vai tocar Vou estourar Vou estourar Vou estourar Vou estourar Estourar, tocar no paredão Vou estourar, vou estourar, vou estourar Vou estourar, só vai tocar pra multidão Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs